Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu acredito que essa seja a melhor build pra usar com ele, que eu mais gosto pelo menos, não sei se é a mais forte, porém é uma build que funciona muito bem pra ele e eu gosto muito de usar ela, mano. Essa build consiste no barbecue em Chile, toda vez que engancha um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack, a cada survivor é diferente que engancha, no total de 100%, então eu consigo o dobro dos blood points e uma vantagem muito boa na gameplay. Bambuzo, basicamente quando eu pulo nela, eu pulo ela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos, é muito bom esse perkzinho pro Nemez aí pra já dar uma chicotada nos cara, velho. Ó, pegou o seu weasel, basicamente depois que engancha um survival, eu tenho 45 segundos pra chutar qualquer gerador, daí quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%, é muito bom pra counterar gerador esse perk, é muito forte pra ele, mano. E o Shadowborn, pra aumentar meu campo de visão, acho que esse perk é muito bom nele, você me zoa pra cara por causa desse perk aí, mas esse é o melhor perk desse jogo, Fiat, só depois do barbecue. Basicamente é bom pra poder dar chicotada com o Nemez, pra eu não me perder, né, velho, tacar o tentáculo sem me perder, porque às vezes o cara fica muito perto tentando desviar e tal, então esse perk ajuda a te acertar mais esses tentáculos aí, e é muito importante você acertar no início da partida, mano. Aqui eu vou com o Mickey Hale's Eye, basicamente é pra aumentar a velocidade do meu zumbi, certo, aumenta bastante a velocidade deles, mano, eu fico meio bolado com isso, tá bom? Porque, cara, quando eu tô contra o Nemezes, vem uns zumbis, cara, parece que os caras são mutantes, tá ligado? É um zumbi upado, velho, porque os bichos tá em todo looping que eu vou, cara, só tem dois, mas parece que tem uns oito zumbis. Agora, quando é meu zumbi, eles ficam parados olhando pra pedra bugados, tá ligado, velho? Então, eu botei o addonzinho aí pra ver se dá aquela melhoradinha no meu zumbi, porque o bagulho tá complicado ver meu zumbi aí, sei lá, que tá com algum problema, eu tenho que treinar melhor ele, velho. E aqui eu vou com o Marvin's Blood, basicamente, quando eu acerto, quando eu infecto alguém, eu carrego muito mais o meu poder, tá ligado? Então, basicamente é isso, pra poder conseguir pegar o level 3 dele o mais rápido possível, velho. Resumindo como funciona ele, basicamente é isso, certo? A gente começa no level 1 do tentáculo, e aí o tentáculo não vai tão longe, aí depois no level 2, o tentáculo começa a quebrar a palha e vai um pouco mais longe, e depois no level 3, que eu tenho um cooldown menor ainda e consigo ir com o tentáculo muito mais longe, então se a gente conseguir pegar esse level 3 do tentáculo dele, ajuda muito na chase, e é importante conseguir pegar esse logo no início, então é isso que a gente vai tentar fazer, tá ligado, velho? Então o nosso intuito aqui é esse, vamos jogar um pouquinho de Nemesis aí, esse killer é maravilhoso, eu gostei muito da DLC dele, vocês já estarão muito em cheio, porque é uma delícia jogar com esse killer, então vamos usar aí uma build que eu acho mais legal pra ele, e tentar fazer a estratégia que eu falei, mano, tentar pegar o level 3 muito rápido, porque tem Nemesis que só consegue pegar o level 3 no fim da partida, tá ligado? Então a gente vai tentar pegar logo no início, pra daí pelo menos, lá, ou já ter o level 3 e conseguir controlar muito melhor a partida da chase e tal, então vamos tentar fazer isso, velho. Eu sou o SouzaSou, e bora pras partidas! Ok, bora lá, bora lá, velho. É o seguinte, família, como eu disse no início, a gente vai ter que tentar pegar esse poder o mais rápido possível, então a gente tem que achar a gente o mais rápido possível, já a chama, inclusive, muito bom, se eu conseguir acertar o ostentáculo tudo nessa linha, eu consigo pegar já o poder, o level 2, já direto com ela, beleza, já conseguir infectar, isso é muito bom, pena que ela tinha esse sprint brush, foi pra muito longe, mas é a vida, né, velho, tentar chegar aqui o mais rápido possível, nossa, eu travei, só porque eu falei o mais rápido possível, eu travei, eu sou a lenda. Vou dar a volta por aqui, ela vai camperar? Eu não podia arriscar tomar esse stun, não, velho, por isso que eu dei uma paradinha, se eu tomo aquele stun, eu ia dar bosta pra mim, ó, pra mim, ó. Ai, droga, errei, velho, mas tá bom, é só dar a volta pra aqui, ela vai pegar pra lá? Ai, não, velho, droga, tá, tudo bem, é a vida, vai. Ela não vai dropar essa parte nunca na vida dela, dropou. Então aqui ela toma, era burrice ela dropar porque ela tomava, tá ligado? Bom, já conseguimos pegar o level 2 nela, a gente deu uma olhinha ali, mas tudo bem. E já conseguimos derrubar ela aqui, perfeito, a gente conseguiu derrubar, nem era minha pretensão derrubar ela agora, mas ok, deu bom pra caralho, mano. Tem um cara que veio pra cá, eu não vou nem pegar a Nia, eu vou tentar pegar o level 3 aqui, tá ligado? Ó, a Nia tá lá, ela vai pegar essa janela aqui, não. Beleza, consegui infectar já, perfeito, eu vou dar um pulo aqui porque eu tô com o Bambuzo, Bambuzo countera esse loop aqui completamente, e vamos dar chase nela, eu não vou me importar em pegar a gancho agora, eu vou tentar me importar em pegar o level 3, mano, por isso que eu vou pegar essa chase aqui com a fang, beleza, consegui o hitzão nela, o zumbi vai dar de cara ali com ela, se pá, se pá, se pá, se pá, se pá, ela escapou do zumbi com o dead hard, beleza, já pegamos o level 3, olha isso, mano. Tem Nemesis que demora a partida inteira pra pegar, a gente já conseguiu pegar rapidão, olha que delícia, mano. Perfeito demais, era essa a intenção, velho. Agora sim, engancha a fang suave, tá ligado? Ao invés de eu simplesmente pegar aquela nia lá, eu fui na fang pegar outra chase, tá ligado? E dá só o tentáculo. E aí é GG, mano, agora eu vou voltar aqui pra cima, que eles vão estar aqui, vou quebrar aqui logo. Beleza, perfeito, consegui mandar um flick lindo nessa Cheryl aqui, mano. Ela não vai dropar nunca essa pallet aqui, ela só vai reta, ela vai virar pra cá, ok? Aqui eu consigo pegar ela, nice demais, mira perfeita do Memese, ela camperou a pallet, ok? Vou só quebrar aqui então, vai, não tem problema não, é a vida. Tentar conseguir a rapaz rapidão agora. O zumbi tá ali, é um zumbi muito eficiente, tá ligado? Que tá ali me ajudando muito na partida. Não tá nem um pouco louco, nem um pouco loucaço. Bom, eles chegaram um zumbi meu e o outro tá ali loucaço, mano, então não tem mais zumbi, tamo junto, velho. Nossa, não pegou ver isso aqui? Nossa, agora eu tô um pouco triste, era pra ter pego esse aí, hein? Nossa, agora eu tô triste demais, mano. Ah, não, aqui não dava, não, aqui não dava. Tentei, mas aqui não, não sei porque nem porque eu tentei isso, não dava nem ferrando, mano. Ok, ela fez mais bosta que eu, então tá safe, tá safe. Vamos só pegar ali, vamos enganchar, mano. Os caras vão tá... Opa, tem um cara aqui em cima, ó. Vou quebrar essa parte aqui também. O zumbi tá subindo ali. Ok, eles tão se desinfectando, ok, vambora, vambora. Vamos só enganchar essa mina aqui então, velho. Ok, enganchadinha. Agora vamos subir que os caras vão tá aqui em cima. Na real... Acho que eu vim nessa mina aqui, acho que é a Nia. Se eu pegar a Chase com alguém pra cá, vai ser lindo, porque vai ter que ir outro sair de gen. Acho que ela vai reta, ela não vai voltar, não. Ela foi reta. Só que eu sabia que ela não ia pular, era muito óbvio que ela não ia pular, né, velho. Ela vai dar a volta lá por trás pra tentar comitar, pra tentar escapar de mim, mas eu consegui ver que ela fez isso. Só que aqui tem uma palitijinha, só que eu ainda consigo pegá-la aqui. Achei que ela ia desviar, mas nem desviou. Só dar o hit aqui então nela. Ela vai voltar agora, ela não vai ser louca de ir retão, mano. Muita burrice ela ir reta. E aqui ela morre, vambora, vambora, vambora. Agora essa Chase foi boa, mano. Tamo aquecendo, cara, é primeira do dia, mano. Tamo só aquecendo aqui, velho. Vambora. Dois geradores, três ganchos agora, vambora. A partida tá bem complicada, velho. Eu falei vambora mais oito vezes, né? Vambora, família. Ó, o cara tá ali, beleza. A gente vai pegar a Chase direto nele. Acho que ele já tá infectado. Hum, não. Opa, tô ouvindo. A Feng não sabe onde eu tô, mas eu sei que ela tá aqui. Tá. É, eu vou atrás dela aqui mesmo, velho. Vamos tentar infectar. Ela não tá infectada, que ela se desinfectou. Ah, tá. Aqui é aquela parte que não dá pra subir. Eu achei que ela ia tá subindo. Mas não dá pra subir. Ok, já infectamos. Mano, é muito bom pegar a level 3 logo direto assim, velho. Que é difícil pegar os caras com level 1 e tal. E o 2 é mais de boa, porém... Porém, não tem um cooldown tão bom. Nossa, que hit perfeito, velho. Vambora, família. E o zumbi tá ali, mano. Vai me ajudar em nada essa Pemba, esse zumbi, né? Vai me ajudar em nada. Só vai ficar ali existindo, só. Ela não vai reta. Fingi que eu sou meio maluco. E agora eu tô em 1, porque eu já tô no level 3 mesmo. É meio que obrigatório você dar o tentáculo quando você tá pegando level, mas... Nem sempre você precisa dar esse tentáculo aí. Ainda mais quando o cara tá machucado. É bom dar quando ele não tá machucado. Porque aí você tem um cooldown menor. Ainda mais que você tá no level 3, né? Agora, quando ele já tá machucado, não tem a necessidade de dar o bagulho. E se você puder dar o M1, dá o M1, tá ligado? Meu Deus, olha esse cara aqui. Olha que cara louco, mano. Eu consegui errar ainda. O cara bugou meu Starebrook, mano. Não imaginei que ele fosse fazer isso, não, velho. Que cara muito louco, mano. Aqui, mas é ele que eu quero mesmo. É o Lien. Ok, foi melhor ter dropado a palha do que infectado ele, pra ser sincero. Que a gente quebrando a palha, a gente depois infecta ele já, tá ligado? Bom, aqui tem palha assim. Eu vou dar a volta. Tá, ele foi por lá. Jogou bem. Tipo, só que aqui eu dei o tentáculo. Mas se ele tivesse machucado, era só o da M1. Porque o tentáculo não é nada fácil de dar, tá ligado? A chance de tu errar é alta, mano. Aqui é GG, tá vendo? Aqui eu tive que dar o tentáculo, porque, né? No M1 não daria. Eu saí pegando, mas eu acho que tem alguém aqui pra salvar ele. Tem não, tem não. Tá safe, caralho. Vambora, família. Que isso, mano? Eu vou subir e vou dar pop naquele gerador lá de cima, velho. Que a gente tá com o pop. Ó o zumbi, o zumbi, o zumbi. O zumbi, o zumbi. Deu hit na linha. O zumbi deu hit na linha. O zumbi deu hit na linha. Que delícia, mano. Só porque eu reclamei do zumbi, cara. Meus zumbis parecem que eles têm algum problema. Porque quando eu tô contra esses zumbis, mano... Meu Deus do céu. Só falta os caras virar ser humano. Agora, quando é meu zumbi, só falta ele virar um guaxinim, cara. Não faz mal a ninguém. De bichinho indefeso que fica. Ok, já conseguimos infectar ela aqui. Ela não tomou ritmo porque ela não tava infectada. Eles tão usando a vacina. É, mas a vacina é limitada, né? Então a mora acaba. Toma esse flick aí, filho. Nossa, já era. Tá morto. Aqui é M1. E aí, gente? Não tem nem o que ela fazer. Vocês veem que é o mal do M1, tá ligado? É raro de eu dar M1 até. Ó, ela já toma mora. Caramba, eu tô com mora. Nem tinha lembrado que eu tinha botado mora. Eu botei só pra botar mesmo. Até porque mora é bom pra fazer thumb bonita, né, velho? Mora é um bagulho... Bagulho esplêndio. Eu vou amamentar ela aqui em cima. Bonitinha. Vamos relembrar. Até esqueci como é que era o mal dele, mais ou menos. Aham, aham. Aham. Olha, ele pisa na cabeça dela. Nossa, que coisa horrível. Cadê a cabeça dela? Nunca parei pra ver. Ai, virou um tapete a Fangmin. Fangmin virou um tapete. Coisa horrível. Tem uns caras aqui em cima, será? Tem um cara no chão. Por que tem um cara no chão? Por que tem um cara no chão? O cara caiu pro zumbi, mano. Pera, onde é que estão os zumbis? Tem um aqui e outro ali. Caramba, mas quanto tempo esse cara tá no chão, coitado? Coitado nada. Tem dó de salvável, não. E os zumbis tão rápido também por causa do meu add-on. Ele ficou mais rapidinho, mano. Aí ajuda bastante já. Toma, então. É, essa mina aqui que tava no chão. Só que tem alguém aqui que eu sei. É, porque ela foi curada, né? Ok, já infecta e pega ela aqui, mano. Acho que não volta. A não ser que tenha um terceiro cara aqui, que eu acho difícil. Olha que medo. Tá, tá tranquilo, tá tranquilo. A Nia, eu não sei se ela morre não, mas deixa ela morrer já. Vamos ver... Não, não morre, tá. Beleza, beleza. Eu não queria que ela morresse mesmo, não. Quero render essa partida, mano. Quero render. Quero fazer muito ponto, velho. O Nemez é um excelente que ele é pra fazer ponto, mano. Já vão estar salvando ela, quer ver? Olha lá. Sabia, mano. Sabia, cara. É que é vidente. Vou dar a ser que ela ia ter Battle Timer. Eu só dei o bagulho só pra ganhar mais ponto mesmo. Quanto mais ponto, melhor, né, velho? Aqui tem um zumbizinho. Perfeito dash nela. Nossa, não é fácil entrar esses dashs, não, mano. As duas aqui, mano. Eu vou... Eu vou sem levantar o tentáculo. Eu faço que nem o Death Slinger. Mire e atira. O Nemez é a mesma coisa. Mirou e atirou. É mais lerdo que o Death, óbvio que é. Mas é difícil o cara desviar. Tipo, eu vou dar mais demonstração. Ah, eu vou deixar ela aí. É. Não vai dar pra demonstrar, né? Mas, enfim. É no Matisse normal. Ah, ela também já morre. Tipo, você faz o cara achar... Olha lá, eu tinha 10. Você faz o cara achar que ele... Que tu não vai usar o tentáculo. E daí tu usa do nada. Tá ligado? Eu vou nela só pra ganhar mais ponto. Eu sei que ela vai ter Battle Time. Ela não vai nem desviar, ó. Eu sabia que ela ia ter bora, mas aí já ganho mais ponto de ataque, de perseguição. Daí é nice. Ok, agora eu vou pegar ela. Eu tinha... Eu poderia ter dado more nela. Nem teria dado DS, mas... Eu queria botar ela num lugar mais bonito. Acabou que ela tinha DS. Nem sonhava nisso. Morizada do Nemez, mano. Lau! Mano, esse é um dos killings mais legais do jogo, velho. Se vocês forem botar na balança, Fiat. O bicho é delicioso de jogar, mano. Tá louco, velho. Tipo, a merda, zumbi. Fico pito com esse zumbi, mano. Vem cá, amiguinha. O que ela tá fazendo? Desistiu da vida? Lau, então. Nossa, eu queria fazer outra coisa, família. Esquece que eu vou. Vou cortar o vídeo, né. Não, mentira. Não vou, não. Tá bom. Ele só desistiu da partida. É isso, mano. Aê, garai. Achamos essa perna, mano. Um zumbi sempre muito útil. Olha lá. Nossa senhora, mano. Isso aqui é muito OP, família. Tem que nerfar isso aqui. Olha aqui o OP. Cê é louco. Como é que ganha desses zumbis, cara? Nossa, as portas tão muito perto. GG pra esse cara aqui. Não tem nem o que ele fazer. Não abriu nada, cara. O cara só... Vamos ver o GG. Não consigo nem saber onde ele tá. É, família GG. O cara não sabe nem onde o cara tava. Tá maluco, velho. Mas esse killer é maravilhoso. Cê tá louco, mano. Olha essa presença de mapa. Olha esse... Presença de mapa não. Mas olha essas chases, cara. Cê é louco. Fiat. Amanhã. O cara sai quando o vídeo. Amanhã. Tô gravando num dia pra sair no outro já. É isso, mano. Vamos pra próxima, então. Sem enrolação. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Tá. Mapinha fechado. É meio complicado. Porém, bora. De novo achamos um cara rapidinho, mano. Lá, ó. Tá vendo? Já conseguimos infectar o mais rápido possível. Vambora. Eu tenho que acertar o hit nela aqui. Acertamos o hit. Já pegamos a level 2. Olha que delícia, mano. Olha que delícia de addons, velho. Que maravilhosidade, cara. Que beldade, velho. É. Ok, ela só desceu aqui mesmo. Talvez a gente consiga derrubar ela aqui já. Já conseguimos já uma down. Será que a gente acha alguém pra cá? Não? Então vamos só pegar ela. Diferente da outra partida. A gente deu slug e depois fomei outro. Mas a gente geralmente faz isso quando você sabe se tem alguém perto ou não e tal. Até é bom o Infectious Fright nessa build aqui. Pode funcionar bem. E já chamo um Chris aqui. Ele veio pra esse lado. Já conseguimos infectar ele. Ele vai salvar ela? Vai. Então vou só quebrar aqui. Eu dou a chase nele. E já vamos pegar o level 3. Ou eu posso vir nessa mina aqui. Derrubo ela e já pego quase o level 3. Faltou muito pouco, mano. Você é louco, velho. Ok, só que eu não vou pegar ela, obviamente, né? Ah, não. É. Eu esqueço, né? Porque eu acabei de jogar uma partida com o level 3 inteiro. Não, acho que pega essas penhambas, mas tem que pegar o level 3 pra poder pegar esse bagulho mais longe. Aí, perfeito. Conseguimos já. Já conseguimos derrubar ele aqui. Olha que delícia. Já pegamos o level 3 rapidasso, mano. Essa, esse é o sentido dessa build, mano. É muito bom, velho. Não é só a build em si. É sim uma estratégia, né? Tentar pegar o mais rápido possível esses levels aí. É GG demais, mano. Vambora. Agora é level 3 a partida inteira, mano. É o mais de tufo, tá ligado? Ó, ela veio curar a mina aqui. Eu não vou pegar a Dini, não, coitada. Ela acabou de sair do ganho. Já foi derrubada, já. Vou só infectar essa mina aqui. Perfeito. Ok, ela foi aqui por trás. Será que eu pego ela aqui assim? Do nada, do nada. De bobeirinha. Beleza, já conseguimos. Perfeito. Agora eu não vou mais nela, não. Eu vou só quebrar essa palite aqui. Ai, cara, não quebrou, não? Ô, lenda. Não quebrou. Ah, foi roubada aqui, velho. Agora quebrou, né? Obrigado. Agora vamos quebrar aquela palite ali. Beleza. Já acaba esse canto aqui do mapa e vamos agora atrás dela, mano. Preferi quebrar logo. Não precisa nem ir atrás dela. Eu posso achar alguém por aqui e já ir atrás, tá ligado? Meu zumbizinho foi cegar, tadinho. Oxe, quem fez isso com você? Me conta que eu vou atrás, fio. Bom, já vi um cara aqui. Tá subindo? Tá, é a Jane. Ok, vamos atrás da Jane então. Vambora. Dá uma alquizão. Ela vai pular. Pulou direto. Vou vir pra cá do nada. Beleza. Ela vai pegar a janela e ela vai cair. Perfeito, mano. É isso. Esse é o meta, fio, acho, do jogo, tá bom? Só em campeonato que usam esse, tô usando. Eu nunca vi um Nemez em campeonato na minha vida. Porque eles não tem prensa de mapa, né? Mas na Chase dele é insana, mano. Vambora. Já consegui um hitzão aqui nele. Ele não vai conseguir salvar dessa vez. Tentei pegar ele aqui. Tentei só por tentar. Era muito arriscado tentar isso. Mas ok, esse cara aqui já caiu rapidão. Deu molinho. Esse cara dá muito molinho na Chase, velho. O Nemez tem que pegar muita distância dele, tá ligado? Não pode tentar pegar um looping perto dele. Tem que tomar o hit e sair correndo pra frente. O mais longe possível, tá ligado? Esse barulho aí quer dizer que eles estão usando a vacina, tá vendo? É, aquele cara usou a vacina e agora ele não tá mais infectado. Então eu tenho que infectar ele de novo pra depois dar o hit. Beleza. Ah, não, nem era o mesmo. É outro Chris. Pode crer, pode crer. Esse aqui era outro Chris da primeira Chase lá. Nice! Perfeito hit, mano. É isso, velho. Agora o cara foi salvar lá. Vão salvar a mina. Não quero que ela morra também, coitado da mina. Não agora, né? Não agora. Nossa, o cara deu uma voltão, velho. Caramba. Nossa, ele virou aqui. Não, pera. Isso aqui é outro rastro, tá? Isso aqui é outro rastro, tá? Ficando maluco já. Ah, eu queria dar o pop ali, mas nem vai dar pra dar pop. Eu dou o pop depois, mano. Tentar infectar essa mina aqui. Ou é, eu posso até derrubar ela, mas eu acho que eu só vou infectar, mano. Vou só infectar ela, tchau. E agora eu vou pegar aquele cara mesmo. Tô suave. Tô jogando aqui suavinho. Sem try hard. Pera, cadê esse cara aqui? Tá, beleza. A gente pega ele e dá o pop pela primeira vez na partida, mano. Acabou que o bambuza nesse mapa aqui, ele não é tão eficiente, velho. Porém, de qualquer forma, pode me servir algumas vezes. Olha o zumbi ali, olha o zumbi ali. Ele cegando meu zumbi. Qual foi, mano? Para de cegar meu zumbi, pô. Tá desmerecendo aqui, meu job? Eu vou atrás dele, que eu sei que ele não morre. É a segunda dele no gancho. Toma esse flick aí, então, Fiat. Já tô mais aquecido do que na primeira, mano. A primeira foi a primeira do dia, tá ligado? Então, eu tava... Tava aquecendo ainda. Agora tá um aquecido. Não erra um dash, Fiat. Um tentáculo, quer dizer... Só porque eu ia ser eu vou errar agora. Só porque eu falei que eu queria acertar rápido, que eu sabia que ele ia entrar no armário. Bom, eu vou sair dele, então. Ah, nice! Ele tem DS. Para quem não sabe, DS é um perk. Quando você é salvo do gancho e o killer te pegar, você usa uma faca, assim. Crava no killer e aí, se tu entrar no armário, o killer é obrigado a te pegar e tu usa o DS, que aí escapa dele. Só que aí, se deixar o cara no chão, só não pegar ele e deixar ele ali no chão, mofando, tá ligado? Deu um certo beijo que eu dei nele, perfeito. Agora enganchar nessa mina... Não, vai faltar um cara que eu não enganchei duas vezes. Eu acho que é a Jenny. A Jenny não enganchei duas vezes, não. Ah, não. Pera, enganchei sim. Essa aqui eu não enganchei nenhuma, pode crer. Nossa, ele entrou no armário direto. Vai, zumbi. Eu vou esperar o zumbi voltar. Não, tô zoando. Vou, não. Essa mina aqui, tá... O resto... Qualquer um que eu for agora tá morto no gancho, tá ligado? Vem cá, então, Miguel. O cara é a lenda viva. O cara é simplesmente a lenda viva, velho. Ok, mano. Agora eu vou enganchar esse cara aqui, ele já tá morto. E aí eu vou... Vão salvar a Jill, eu vou direto nela pra pegar o segundo gancho dela e depois vou matando um por um. Vamos fazer isso, vambora. Perfeito. Level 3 OP, mano. Level 3 OP, mano. É, não salvou ela. Ok, vamos salvar agora ela. Ou não, né? Ou não. Vou quebrar essa pamba aqui. Nossa, eu tenho um trigensaço aqui, velho. Não tem nem o que eles fazerem, mano. Eu vou atrasar esse Chris aqui então, velho. Que ele já morre também no gancho. Qualquer um que eu for já morre agora que ela entrou no estrogue direto. Tá, salvaram ela. Deixa eles se curarem lá. Vou pegar essa Chase aqui. Daí eu consigo tirar ele do jogo. Ainda mais ele fazendo essa relendice aqui, né? O cara é linda, viva, mano. Tá, real. O que é isso que ela tá fazendo? O que é que ele não correu? Tem que correr reto, cara. Não pode tacar a parte contra anemes, velho. Tem que evitar ao máximo tacar a parte. Tem que tacar a parte só quando realmente você precisar tacar, velho. Porque ele vai tentar atravessar a parte. Não tem o que fazer, tá ligado? A Jill vai ser curada agora. Acredito eu. Ou eles vão estar roxando algum gen? Não, ela tá segurando ali sozinha mesmo. O zumbi tá indo até ela. Que maravilha, velho. Que maravilha, mano. Eu vou vir por aqui, ó. Que ela vai ter que correr pra minha direção aqui, ó. E agora? E agora? Ah, não. Não, não vai dar certo isso aqui, não. Tome, então, miguinha. Ó, mora aí com o zumbi atrás. Que delícia. Que maravilha. Ah, ela é a Jill. Ele grita story quando é a Jill. Nó, deu. Mora na pessoa certa, mano. Perfeito, velho. Bom, agora é play de hatch, né? Igual os em última partida. Vamos ver o que acontece aqui. Hum, achei a hatch, mano. Mas esse mapa aqui... As portas sempre são muito longe, tá vendo? É uma do lado até do outro. Então, é muito difícil do cara não fugir aqui pela porta. É só se ele fizer certo, ele foge, tá ligado? Se ele fizer errado... Daí eu achei ela, né? A única forma aqui de matar o cara no último é quando você racha ele. Aí é GG. Não, não, Genizinha. Fala tu pra mim, ó. Fala tu pra mim, ó, Genizinha. Eu vou dar um... Eu vou dar um 3, 6 e 10 aqui, ó. Lá, ó. Nossa, foi quase, velho. Mentira, foi longe pra caralho. Ai! Sabe qual o nome disso? Karma. Fui. Sou, 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 bilocochon. Vou dar 3, 6 e 10. Toma uma chave na minha cara. Na moral, fiote. Depois eu respondo eles. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou, mano? Duas partinhas aí com o Nemez. Ele é um dos killers que eu mais gosto de jogar. Ele é muito satisfatório jogar. Vocês viram, né? A gameplay dele é muito boa. Essa build aí é que eu mais gostei nele. E espero que vocês tenham gostado. Fala aí embaixo se você quer que eu traga o Nemez aí de novo ou o killer que vocês querem que eu traga com certeza. Fechou, mano? Fico por aqui. Vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo. Um abraço!